Olha só Não diga dessa água nunca bebeu 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 E minha vida continua outra vez que eu me caí Eu vou te mostrar, eu vou te ver, eu sei que estou com você Só me diria, se isso eu prometi, eu quero você Não te agradeça, eu nunca deveria E minha vida continua outra vez que eu me caí Era pra ser um gordo e a minha padeza Não te agradeça, eu nunca deveria E minha vida continua outra vez que eu me caí Era pra ser um gordo e a dogeira E minha vida continua outra vez que eu me caí Era pra ser um gordo e a dogeira Não te agradeça, eu nunca deveria Vai que beber Era pra ser um gordo e a dogeira Obrigado, gente